Música Quero falar um pouco sobre oração Jesus é um grande técnico e ele quer treinar a gente Ele quer treinar a gente na arte de orar Seja ruim, o que você quiser Você não pode ser mais ou menos em orar Você tem que ser bom em orar, por quê? Porque a vida é um campo minado E tem surpresas boas e ruins no nosso futuro E Cristo olha pra mim e pra você E como ele nos ama muito, ele diz assim Vou ensinar esses meninos a orar Pra desarmar essas bombas que vêm lá no futuro E ele começa hoje um trabalho na nossa vida Visando o nosso bem-estar amanhã Por quê? Porque ele nos ama Diga comigo, Cristo me ama E por nos amar, gente, ele quer nos ensinar Quem ama, quer ensinar Quem ama não faz pro outro, não Quem quer aprender, gente? Nós temos que parar de ficar pedindo a Deus pra dar o peixe Porque o que ele quer nos dar é a... É a vara Deus quer nos dar a... Vara Porque a hora que a gente tiver fome Nós mesmos vamos lá e... Pescamos Sabe qual é a vara? Oração Qual é a vara? Oração O que que é oração? As mãos de Deus podem todas as coisas Mas só a oração move as mãos de Deus Quando você ora, você pega a mão de Deus e coloca em cima da situação que você quer Você põe a mão de Deus em cima da sua vida sentimental Da sua vida financeira Do seu ministério Da sua igreja Dos seus pastores Você faz isso com a sua oração Aí, Jesus disse Então vou levar Pedro pra reunião de oração Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E lhes disse Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer sem angustiar-se Disse-lhes A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem comigo Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível afaste-me esse cálice Contudo não seja como eu quero Mas sim como tu queres Depois voltou os seus discípulos e os encontrou Jesus e Pedro passariam na mesma noite No mesmo dia A maior luta da vida deles O que que Jesus falou? Vou levar Pedro Pedro vai passar o maior perrengue da vida dele agora Eu vou dar para ele a mesma arma que eu Eu vou chamar Pedro para uma reunião de? Jesus falou Eu vou passar a maior luta da minha vida agora O que que eu vou fazer? Vou orar Orou igual louco Quando voltou Jesus fez uma oração de 30 segundos Pai, a coisa vai ficar feia para mim Passa de mescara se é possível Voltou Deu tempo dos caras a dormir Pedro dormiu O que que ele fez na reunião de oração? O que que ele fez antes da luta chegar? Ele encarou a reunião de oração com seriedade? Não É o que muitos de nós fazemos Na hora de estudar, brincar Na hora de orar, brincar Na hora de levar tudo a sério, brincar Aí na hora de Que a coisa aperta Que é um abracadabra Abracadabra Você não tem direito de falar nada De reclamar de nada Sobre o qual você nunca orou seriamente Você está passando perrengue financeiro Nunca ora sobre isso Sofre Calado Você não tem amigos Você nunca pediu adeus amigos Fica sozinho calado Você não se envolve no ministério Mas nunca pediu adeus ministério Nunca orou e falou Senhor Até quanto eu vou ser Figurante no teu reino Você não ora Aí você fica ali Olhando Ai para lá Ai para cá Posso falar uma coisa de verdade? Eu acredito que estava profetizado Que Judas ia trair Mas eu não acredito que Pedro tinha que negar Jesus na verdade estava tentando evitar Que Pedro o negasse Porque não estava no Velho Testamento assim Um me trairá e o outro me negará O Salmo fala Que Judas ia trair Que ia se levantar um contra ele Mas a Bíblia não fala Que Pedro ia negar O que Cristo estava fazendo era Deixa eu tentar ensinar esse cara a orar Para quando chegar o momento difícil da vida dele Ele vença Assim como Cristo venceu Por quê? Você sabia que a grande luta de Cristo Não foi no Calvário Foi no Getsemane Foi quando ele teve que dizer Deus Faça a tua Vontade Quando ele chegou no Calvário Ele já tinha vencido Porque ele suou gotas de sangue Em oração Se você não ora E não se desespera em oração Você vai passar vergonha diante dos homens Mas quem passa vergonha diante de Deus Nunca vai passar vergonha diante dos homens não Quando você não ora E o jacaré abraça Você vai tentar resolver as coisas no? Além de não resolver Você machuca quem está perto de você Quando você ora Cristo põe dentro de você O poder de curar as pessoas Mas quando você não ora Ele não tem como depositar em você Essa é a vida dele Para assarar E é ou não é assim que acontece? A gente está ferido E começa a ferir todo mundo E começa a ferir E machucar todo mundo E começa a machucar todo mundo Olha, eu vou dizer para vocês Eu não Eu tenho certeza Absoluta Que eu não estaria vivo Se o Senhor Se o Senhor há muitos anos atrás Não tivesse me ensinado a orar A buscar Sabe como é que eu começo Meus períodos de oração Todo dia? Jesus Eu não sei orar como convém Mas eu sei que me convém orar E eu estou aqui para falar para o Senhor Que eu não sei orar E ao falar para o Senhor Que eu não sei orar Eu sei que eu já estou orando Então eu queria falar Sobre não saber orar com o Senhor Mas ao falar isso com o Senhor Eu já estou aprendendo a orar também Então eu estou aqui para dizer para o Senhor Me ensina a orar E já teve muitas vezes Que eu fiquei Foi uma hora, duas horas Falando com Deus Me ensina a orar Todo dia eu falo com o Senhor Jesus Me ajuda a orar agora Porque dependendo se eu orar mal ou bem Isso vai ditar como é que vai ser O resto do meu dia Oração não é uma... Se você ora, cara Você conta com Deus Não ora Você tem que contar com a sorte Eu não gosto da sorte Eu gosto de Cristo Eu quero contar com Ele Eu quero ir para a vida de oração Porque se Por acaso Lá na minha frente da vida Eu pisar numa mina Sabe o que diz a Bíblia? Quando o Senhor vai com a cara de um homem Ele confirma os seus passos E ainda que tropece Não Cairá Porque o Senhor O ajuda Quantas vezes em oração Eu me agarrei assim Gritei assim Jesus Me poupa Poupa a minha casa Eu sou muito burro Jesus Eu sou uma criança Eu não sei Eu não entendo nada Me guarda E começo a falar de quê? De doença Todo dia eu estou em avião Me guarda esses demônios Desses aviões caí Deus me guarda De gente maligna De mulher encapetada Me guarda Espírito Santo Me guarda De não saber administrar dinheiro De ferir as pessoas Sem nem ver que eu estou ferindo Me ajuda Senhor Por favor Um aperto na alma Um aperto Porque uma hora Pedi Jesus Para me poupar Acabei a oração Saí dali Gente aconteceu um negócio Daquele dia comigo A morte passou assim Naquela hora Cristo falou assim Eu te poupei Então Eu estou fazendo Hora extra Nessa terra Porque eu sei Que era para eu ter morrido Eu não posso pegar Minhas horas extras E usar para mim Eu tenho que usar Para a glória Ele Ele quer te ensinar A orar hoje Para que você saia daqui E desarme Não só as bombas Que tem no seu futuro Mas as que tem no futuro Dos outros também Oração é isso aqui É a única máquina do tempo Você pega o negócio E joga lá na frente Você manda a sua oração Lá para frente Aí quando você chegar lá A sua oração já chegou antes Já resolveu tudo Você começa a orar Pelo seu marido Deus Manda embora Esses filhos do capeta Do meu caminho Não deixe eles Ficar falando as palavras Que me emocionam Me guarda Guarda o meu coração Porque eu estou carente Demais da conta Eu estou namorando Qualquer ser que respira Eu estou muito carente Me ajuda em nome de Jesus Por favor Os homens do capeta Não deixe eu encontrar com eles Me por favor Você mandou a sua oração Lá para frente Aí a pessoa Que ia te ferir Rebentar você Cristo fala assim Sai 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 do caminho Da minha filha Você manda a sua oração Para o seu futuro E quando você chega lá Cristo já chegou antes Já resolveu tudo Jesus quer fazer isso conosco Agora O problema é o seguinte Estamos dispostos a orar Estamos dispostos a aprender a orar Quando a gente não consegue orar O que a gente faz? Resolve tudo no braço Vamos para o braço Uhul O Anderson Silva Incorpora em você Você começa Liga para o parente rico Não, não, não Chacupo Está comigo? Está com Deus Irmão Calma Não, vai dar tudo 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 Começa igual Pedro Com o discurso de super crente Só que você não tem oração Não tem nada vindo atrás de você Para justificar essa fé Fé burra gente Ela não é válida não A fé tem que ser baseada No que Cristo nos prometeu A fé tem que estar alinhada Com o que o Senhor falou Fé na doideira Não existe não Não Eu não busco a Deus A minha vida é toda torta Mas eu tenho fé Você não tem fé Você é doido Um dia eu estava orando O Espírito Santo falou assim comigo Tem uma pessoa que vai te fazer mal É fulano Ore Comecei a orar Orar, 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 orar A pessoa chegou perto de mim E falou assim aqui Eu ia fazer uma coisa contra você Mas não vou fazer mais não Deus tocou meu coração Hoje é nesse nível Se você ora O Senhor Ele tira os impedimentos Do nosso caminho Assim ó Amarra Satanás Alguém falou assim Alguém falou assim O grande pecado do cristão É sexo É orgulho E é dinheiro Não Antes de qualquer um desses pecados entrar Primeiro a gente para de orar É muito triste uma pessoa que para de orar Quem já viu aquelas luzinhas de televisão O LED Fica a noite inteira Quem já viu aquele negócio ali? Quem já viu que de vez em quando você desliga um negócio daqui Ele ainda fica um minuto ligado Quem sabia que você olha para as estrelas do céu? Muitas das estrelas já morreram Não existem mais Mas o brilho delas ainda está caminhando para a terra É assim que fica um cristão que parou de orar Por um tempo ele ainda tem uma luz residual Por um tempo você ainda olha para ele e fala assim Que poder de Deus Que delícia de Jeová esse crente Eu tinha uma televisão lá em casa Que um dia eu apaguei e atirei ela da tomada Eu fui fazer não sei o que Eu voltei uns três minutos depois O LED estava aceso Falei Que capeta é esse? Gente é muito tempo com o LED ligado E o Senhor falou comigo Tem gente que consegue Mesmo sem orar e sem ler sua Bíblia Consegue estender ainda Ainda consegue maquiar Ainda consegue passar ainda Mas uma hora Lucinho Ele vai pegar a espada E uma hora ele vai fugir E uma hora todo mundo vai ver Que aquele discurso de super poderoso Era nada Quando você ora Você entra em uma sintonia fina com Deus E você dá a Ele condições De te mostrar tudo que vem lá na frente E já te dá as ferramentas para vencer Lá na frente Mas o Pedro fez o que? Seguiu Jesus de longe E aí o que aconteceu? Aconteceu o óbvio Olha aí para frente Depois o verso Até o final aí Verso 69 Pedro estava sentado no pátio E uma criada Gente vou traduzir para português Uma empregada doméstica Aproximou-se dele e disse Você também é galileu Mas ele negou diante de todos Aí veio outro empregado Aí veio um outro cara E ele negou diante de todo mundo Por quê? Porque ele já tinha negado lá atrás No jardim da oração Toda vez que você nega a Cristo Hoje aqui Na verdade você já negou lá antes Quando você parou de orar Lá atrás E aí o que a gente vê? No final da história Pedro arrasado E por quê? Porque ele lembrou Já imaginou você pensar assim E falar assim Eu não acredito que eu fui alertado Há umas cinco horas atrás De que isso é como que eu sou um jumento Meu Deus O cara me falou Ele Se ele não tivesse me falando Mas ele me falou E eu caí ainda Tudo a Deus em oração Tudo O que que Jesus quer com a gente? Nos ensinar A Orar Você sabe o que mata de raiva Na história de Pedro? Era Completamente Fácil De evitar Tudo aquilo Tudo que nós já vivemos Olha pra mim Cristo ou poderia ter tirado Os problemas da nossa vida Se a gente tivesse se preparado Em oração Ou Nos dado mais força Pra viver aquilo Mesmo que ele permitisse Que a luta continuasse Jesus hoje Quer nos arrastar Pra uma vida de oração Você pode dizer amém? Só no jardim da oração Que nós vamos desarmar As bombas Que o nosso futuro pode ter É só pela oração Que nós vamos desarmar As bombas Dos nossos irmãos Olhe pra mim Eu quero que todos Olhem pra mim A oração é algo Tão poderoso Que nós pra entrarmos No reino de Deus É só pela oração Você quer ver? Eu queria que todos Fizessem comigo Essa oração de entrega Todos digam comigo assim Senhor Jesus Perdoa os meus pecados Escreve nessa noite O meu nome No livro da vida Eu entendi Que o Senhor não quer Me arrastar Pra perto de Ti Por qualquer motivo A não ser Porque o Senhor me ama Eu me rendo Eu quero o Teu amor Eu digo sim Pro Senhor Eu digo sim Pra Tua obra na cruz Dá-me agora O Espírito Santo Escreve o meu nome No livro dos salvos Faça de mim Uma nova pessoa Porque nesta noite Eu entrego minha vida a Ti Hoje e para sempre Amém O Espírito Santo Amém Amém O Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto